Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear Uh! Tayhane Torres Lembro daquele sorriso lindo que você fazia quando olhava pra mim Lembro de você atirando pedra na minha janela para a gente sair Você me feitiçou e me ensinou o que é amor Só quero namorar com a joia rara que me encantou Mas esse mudou, mas esse mudou Tô com saudade de você, bebê Tô com vontade de ir, nós dois Coraçãozinho com a mão, pode ser certo Só quero é te ver Saudade de você, bebê Tô com vontade de ir, nós dois Coraçãozinho com a mão, pode ser certo Só quero é te ver E na batida, CMQ Bate, 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 batidão romântico Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear Lembro daquele sorriso lindo que você fazia quando olhava pra mim Lembro de você atirando pedra na minha janela para a gente sair Você me feitiçou e me ensinou o que é amor Só quero namorar com a joia rara que me encantou Mas esse mudou, mas esse mudou Tô com saudade de você, bebê Tô com vontade de ir, nós dois Coraçãozinho com a mão, pode ser certo Só quero é te ver Saudade de você, bebê Tô com vontade de ir, nós dois Coraçãozinho com a mão, pode ser certo Só quero é te ver Daiane Torres Falando de amor Tô com vontade de ir, nós dois Tô com vontade de ir, nós dois